Os músicos. Ora, o Zé Luís volta, não é? Também temos o Jó Caraújo na Bragueza, o Manuel Sampaio no Cavaquinho e falta-me aqui o nome, ajudem-me lá. É o Alfredinho, não é? É o Alfredinho. O Alfredo Melo na concertina. O Gonçalo e o Pedro estão prontos para ficar em Campeonato. Cinco minutos, vamos! Bom dia, quem eu não dei? Ai, bom dia, quem eu não dei? Tem que a todos guardo o respeito. Tem que a todos guardo o respeito. Trouxe violas e cavaquinho. Ilha com certinho não há peito. E eu te sinto bem satinadinho. Ao povo ficar satisfeito. Eu a mais este melo, vamos ver Se fizemos alguma coisa de jeito. É que eu hoje tive um problema É que eu hoje tive um problema Que é quase que aqui não chegava. E é quase que aqui não chegava Este gajo comprou uma carrinha Que já está toda arrebentada E por fumo com ela leita E por fumo com ela leita Tenho a colossa queimada Quanto mais dava gás O cheiro do menos andava Vim cantar a desgarrada Vim cantar a desgarrada Lá da polva de barzinho Lá da polva de barzinho Vim este de pena fiel Só para dizer mal de mim Meu cantar a desgarrada Meu cantar e é assim Meu cantar e é assim Meu cantar e é assim Ouve bem a minha quadra Ouve bem a minha quadra Vieste numa carrinha velha Eu já não digo mais nada Mas podes ter a certeza Mas podes ter a certeza Que é velha, mas está a pai Vem lá calma camarada Vem lá calma camarada Compra coisas em condições Compra coisas em condições Dava a ver que ela ia para a sucata E antes de pagar-se as prestações Mete-lhe os pneus novos Mete-lhe os pneus novos Mas para pagar-no me chamo Mas para pagar-no me chamo Que já estão todos carequinhas Já se veem em os arabes Ouve bem o que eu te digo Ouve bem o que eu te digo Digo-te isto a brincar Digo-te isto a brincar Ele vem fazer pouco de mim E nem tem carrinha para andar Nem tem carrinha para andar Digo-te isto faz a quadra Coitadinha da carrinha Que eu levo a minha namorada Mas também trago os meus amigos Quando for embora Levo tanta cabra E assim já ninguém cegava E assim ninguém cegava Tu és um homem de manias Tu és um homem de manias Aquilo é bom para transportar Meninos é vinhos em guia Diz-os que transporta as cabras Diz-os que transporta tanta cabra E eu não vinha aqui para brincar Eu não vinha aqui para brincar Pois quando formos embora Já vai tudo com os cornos no ar É verdade vou cantar E é que o Pedro bem fala Mas quando formos embora Eu vou com a Cristiana na mala É verdade se regala É verdade se regala Vim cantar à desgarrada E o canário vai a conduzir Que já não serve para mais nada Vim cantar à desgarrada E a razão ninguém me tira O que ele diz é tudo verdade E o que ele diz é tudo mentira Que maravilha Gonçalo Moreira e Pedro Mendes Muitos parabéns